Até amanhã Mamãe, quando eu saí Despechando um braço Seu demoro por uma mãezinha Tá a me esperar Pra me castigar Tá doido, moço Não faz isso não Como agora você tem Nessa escuridão Quem anda por nevos não tem Medo de assombração E eu ando com Jesus Cristo No meu coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh É tarde Eu pergunto Eu preciso de boca Mamãe, quando eu saí Despechando um braço Seu demoro por uma mãezinha Tá a me esperar Pra me castigar Tá doido, moço Não faz isso não Vou embora com o segredo Nessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração E eu ando com Jesus Cristo Eu me abriu Quando eu morro por uma mãezinha Eu não me amei Eu vou embora, 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 eu não me amei Obrigado. Obrigado.